Tá afim de saber uma notícia maravilhosa, uma coisa do momento que tá deixando todo mundo louco, todo mundo doido e vai fazer você repensar os, sei lá, os 10 últimos anos da sua vida? Então aguarde e me acompanhe aqui que você vai saber algo que vai revolucionar o seu pensamento crítico. Bora lá, hein? Olá, meus amigos. Sejam todos bem-vindos aqui. Eu espero que todos estejam muito bem. E o vídeo de hoje trata de um assunto que, de fato, é muito importante para as nossas vidas. Vai mudar o nosso pensamento, a nossa forma de agir. Então vamos lá. De repente, ontem eu me deparo com um tópico do momento do Twitter. Qual foi o tópico? Nossa! O William Bonner está de barba! Sabe? Aí eu gentilmente saio de lá. Bom, sendo esse o fato do momento, vamos olhar as notícias no Google. Vamos procurar outra fonte e, de repente, ver o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no país, no Brasil. E olha só, para a minha surpresa, notícias em site X, que eu não vou falar o nome, portais X, Y, por aí vai. O William Bonner está de barba! De barba! De barba! O William Bonner está de barba! Vamos lá! A minha reação, quando eu vi esse alvoroço todo, por isso, foi exatamente essa. Ei, aranha! Você sabe o que está acontecendo no momento? É uma notícia incrível! É algo... É algo... É algo fenomenal! Não, aranha! O que aconteceu? Ora, mas me conte! O que houve de tão especial? Então, aranha! A notícia tão magnífica é que o William Bonner deixou a barba! Ele está de barba! Ah, e para ser sincero, a minha reação de verdade foi mais para essa daqui. Cara, eu fico me perguntando, assim, o mundo deve estar ótimo mesmo, sabe? Para ter gente fazendo uma palbúrdia dessa por causa de algo tão sem sentido. Porque, assim, não é possível. Tem problema de saúde mundial aí, que vocês sabem muito bem o que é. Tem problema de economia, tem problema de desemprego, que não é novidade para ninguém também, faz muito tempo. Tem, sei lá mais o quê... Tem gente, assim, literalmente fazendo gritaria, fazendo... Fazendo... Sei lá, arrancando os cabelos do... Que fica lá escondido, onde normalmente ninguém vê, né? Então, arrancando os cabelinhos de lá. Porque o William Bonner está de barba! O William Bonner está de barba! As pessoas estão fazendo gritaria por causa disso! Cara, eu ficaria surpreso se o cara tivesse, por exemplo, um problema genético que não cresce pelos... Por exemplo, em lugar nenhum, ou só no rosto, não sei se existe essa doença, não sei. Mas, enfim, se ele tivesse essa doença... E, do nada, passou a crescer. Um milagre! Nossa, o William Bonner tinha um problema genético e não crescia pelos... Não tinha barba e agora cresceu barba e é um milagre! Aconteceu a cura do... sei lá! Tudo bem! Eu até falo... Nossa, pô, a condição... Sei lá, teria mais relevância! Ou, sei lá, se o cabelo do cara do nada ficasse azul, sozinho, se crescesse barba no olho, nesse olho aqui, não no outro... Sei lá, ainda vai, mas olha que grande notícia do momento! O William Bonner está de barba! De barba! Vejam vocês! De barba! Cara, assim, a internet sempre esteve de parabéns, não é novidade para ninguém. E, assim, é claro que eu também não estou aqui para também ficar cagando regra sobre o que a pessoa consome na internet. Assim, para mim a internet não é boa nem ruim, é só uma ferramenta que a gente utiliza para coisas boas, para coisas ruins e também para coisas fúteis desse nível, né? Mas, assim, eu também não consigo entender como que... Na verdade, eu ainda consigo me surpreender com muita facilidade sobre o quanto as pessoas, sei lá, podem ser fúteis. Porque, gente, cara, que notícia maravilhosa! Ou que notícia importante! Ou que notícia, na verdade, né? Gente, o William Barba deixou o Bonner, né? Enfim, o Barba William deixou o Barba... Enfim, é... Ah, é uma notícia maravilhosa, né? Oh, que grande coisa! Que notícia, né? Enfim, sei lá... Mas, enfim, essa é a minha opinião sobre o assunto e eu gostaria muito de saber a de vocês. Mudou a vida de vocês saber que o William Barba deixou o Bonner crescer? Mudou alguma coisa, de fato, na vida de vocês? Isso fez você refletir? Ou, sei lá, isso é tão interessante assim na vida de vocês? Vocês acham isso maravilhoso? Vocês acham isso péssimo? Você acha que ele tinha que fazer uma trança no Bonner, sabe? O Barba... Deixa aqui nos comentários. Realmente eu quero saber muito a opinião de vocês e o quanto isso mudou na vida de vocês, né? Falando nisso, aproveita e curte o vídeo. Se puder, se inscreve no canal, porque se você gosta de vídeos assim, aleatórios, sobre opiniões ridículas, inclusive, do momento, inclusive sobre notícias ridículas, de vez em quando eu trago mais aqui, dependendo da situação. E é isso. Eu agradeço muito a atenção de você. E... Tô aqui emocionado junto com vocês, já, dessa notícia maravilhosa. O William Barba deixou o Bonner crescer. Sendo assim, muito obrigado, um abraço e valeu! Tchau, tchau!